Os Pombinhos Os Pombinhos Onde sentava meus olhos E agora vão de carreira E agora vão de carreira Oh ai, oh lari, oh lela Os olhos requerem olhos Os corações, corações Os olhos requerem olhos Os corações, corações Também as boas palavras Requerem boas ações Requerem boas ações Oh ai, oh lari, oh lela És um tronco ressequido Já não te resta uma folha És um tronco ressequido Já não te resta uma folha Tais careca envelhecido Já não dás conta da rolha Já não dás conta da rolha Oh ai, oh lari, oh lela A guitarra é toda ouca Roubaram-lhe o coração A guitarra é toda ouca Roubaram-lhe o coração É por isso que anda louca Gemendo de mão em mão Gemendo de mão em mão Oh ai, oh lari, oh lela Quando ouço uma guitarra Pois paro e tiro o chapéu Quando ouço uma guitarra Pois paro e tiro o chapéu Não me importava morrer Levar a guitarra ao céu Levar a guitarra ao céu Oh ai, oh lari, oh lela Assim termino este vira Espero que tenham gostado Vira de quadras soltas Eu gostei de o ter cantado Eu gostei de o ter cantado Oh ai, oh lari, oh lela Oh ai, oh lari, oh lela Eu gostei de o ter cantado